Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar, e dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido, né cara, Tower of God, dentro da sequência dessa sériezinha, né mano? Sim, vamos lá, tá muito bom, né cara? E galera, claro, deixa a gente ir também, né, pedir pra deixar aquele likezão, não deixar de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar esse vídeo importante, e também quer se posicionar sempre um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, vai ajudar demais, vocês vão ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos, tudo do canal antecipado, incluindo os animes semanais, vale muito a pena. Pra todos aí que são membros do nosso canal, é só agradecer pela força, muito obrigado, e cara, vamos lá? Exato, né rapaziada, como foi muito bem, muito obrigado, muito obrigado por esse apoio, incrível por isso, pra gente, de verdade, só temos a agradecer, e sim, mano, consegue mandar aquela chinesinha pra gente fazer o famoso let's go? Consigo, cara. Então bora. Tá, vamos lá então. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Os caras estão entediados, né? Um, dois, três. É, é, independente do cara ser ou não um assassino que tá contra a família lá deles, é, a verdade é, a verdade é uma só, né mano? Então, ele como administrador. Onde mais ele vai dormir? Toma. Toma. Calada. Calada. Mano, o homem tá no foco, tá ligado? Ele quiser, a mina, ô mano, o cara quer subir a toa e passar no teste, e ela acha que, ô, o cara vai ter interessado no meu corpo. Maluco, é o foco máster, mano. Deixa eu pegar a doce de estrela não, mano. Tá ligado. Tá ligado. E aí, você estaria um dos, cara? Não. Tá louco, mano. E reconheceu alguma coisa, né? É, nada impede eles deles se atacarem durante aí, né? Sim. É, pô. É, vai mostrar que os... A pazada aí, essa parezinha, elas são gente boa, né? Cada um tem seu objetivo, claro, tá ligado? Mas eles, ninguém é, ninguém é tipo ali, é um cara ruim, tá ligado? Uhum. Cara, mas, mais uma vez, pra que que tem uma criança aí, né mano? Então, eu não sei, mano, talvez ela tenha alguma coisa. Deve ter, tem que ter, porque senão, mano... Então, vamos lá. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, mano. Tá ligado, mano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um duelo de idiotas, ó. Então. Ah, será que ela abriu pra aquela velha? Não é possível, mano. É, ele tem alguma parada. Talvez até ter perdido uma irmã mesmo, uma filha mesmo, tá ligado? E aí, tá ligado? Eu não vou parar. levar para o quarto onde tem o outro, cara. Ai, mano. A pressão dos pais, né? Na cabeça da criança. Exato. É da hora que ele tem uma lança, aquela lança de justa de cavalo, tá ligado? Ah, é um guarda-chuva, mano. Se pá, parecia que abriu, não foi? O que é isso? Ah, não tem jeito. Ah, não tem jeito. Um morto, mano? Quem que fez isso com ele, velho? Ai, mano. No fim, vocês vão ser o grupo dele. Não vai perder tempo com, teoricamente, peixe pequeno, né, mano? Quem é isso? Não vai perder tempo. Eu tenho um jeito de fazer com os mesmos. Se quiser, eu me queira a gente. Eu posso vir no meio da minha vida com os mesmos. Eu não sei o que a minha vida não precisa pegar. Eu não sei... Eu preciso para os meus mesmos. Eu preciso para a minha vida. Eu preciso para o seu trabalho. O que é isso? Não vai ser uma batalha direta, né? Vai ser um jogo, né? Ah, ele já vai avançar, que a gente já passou na prova em primeiro, né? Ele não precisa pegar nada, isso que eu tô te falando pra você, entendeu? É só pegar o dele que ele já passou Ué Não era no arremesso? Ele foi lá e chutou a mão do cara? Não Tchê Tchê Pula também É, ele meio que para o cara Da hora esse poder dele, hein Só que num cara que é forte Não tenta ter feito, né Já travou ele, você viu, né Pô, mas já mudou completamente Nossa, tomou ali, hein Mudou Pô, não era para pegar o bagulho, tá ligado Ele já está batendo, mano Olha, sorrisinho de pilantra Você viu ali, né Acabou Acabou Muito rapidinho o passo, mano Nem bom, hein Foi É bom MP, cara Não tem jeito, nem bom Curti, mano Não gostou, velho Aham Bom episódio, né, mano Foi, cara Bom, mas é isso, né, galera Agradeço no coração Pedir para deixar aquele likezão Se pudesse se tornar um membro O canal também ajuda bastante Tem muito benefício bacana Quer acrescentar mais alguma coisa, mano? Não Então é isso, presidente Muito obrigado e valeu Falou Falou Amém.